O Carnaval de Goiânia vai muito além das tradicionais marchinhas que embalaram famílias nos salões dos clubes e ruas da cidade, resgatadas pelo Carnaval dos Amigos no último final de semana. A cidade oferece uma rara oportunidade para se dedicar aos encontros religiosos. E existe quem afirma, com base concreta para isso, que nos tornamos a capital da fé, enquanto a folia segue desenfreada no restante do país. Religiosos de todas as correntes cristãs se dedicam a pregações, cultos, manifestações de louvor, estudos e palestras, tendo como foco a Bíblia e os ensinamentos do Mestre Jesus. Ouro no olho, como tudo na vida é uma questão de escolha, você pode optar pela ressaca das bebidas e do agito ou por terminar essa época de feriado com a alma e o corpo mais leves e energia positiva. Basta se informar.